Música 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 Incercê-se a compara niste drogou triste, niste drogou dubioas e niste drogou que o que a gente não pode fazer nada. O parte do que é o casco, o parte do que é o casco. O parte do que é o casco, o parte do que é o casco, a gente faz niste drogou mentalidade. A facut-o, a inceput do ano, a facut-o a vergonha com o boate para mim o WhatsApp. A vergonha se chama Habar Nightour e Spinașa. A facut-o, a facut-o, fio, estação, nada. A facut-o, a facut-o, fio, tá, a facut-o, fio, da, facut-o, ch Jeżeli 되게 escut-o, ôiandrantelly, astut A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA